Outro serviço que você pode estar prestando também na sua cidade é o seguinte, é você fazer essa própria batata palito e congelar para vender para pequenas mercearias e supermercados da sua cidade. Como que é para fazer isso aí? De forma artesanal. Hoje, se você chegar no mercadinho da sua cidade, qualquer um deles tem batata congelada, mas sempre industrial, não tem uma produção de batata palito congelada de forma artesanal. E é uma diferença no sabor incomparável. Incomparável. Não tem qualquer tipo de comparação. É uma batata industrial com uma batata artesanal aí, tá bom? Então você pode oferecer também nesse segmento. Outra forma de prestação de serviço que você pode fazer com as suas batatas, e quando eu digo da batata palito, você pode levar isso para a batata espiral, Você pode levar isso para a batata palito, até para as próprias batatas recheadas, ou qualquer outra que você quiser, batata suíça. Não congelada em si. O que eu vou falar agora não é sair do congelado agora. Existem várias pessoas na sua cidade, várias pessoas na sua cidade, que estão nesse exato momento fazendo dinheiro, vendendo através dos aplicativos. Nesse exato momento tem centenas, milhares e milhões de pessoas comprando nos aplicativos. Em alguns locais que já voltaram às atividades normais, já tem pessoas na sua net funcionando, que estão nesse exato momento ganhando um monte de dinheiro. E você não. E nesse exato momento, esses caras, esses mulheres, esses homens, esses empreendedores, essas empreendedoras, esses empresários, estão ganhando dinheiro vendendo batata. Nesse exato momento, com os aplicativos. E como é que alguns deles fazem isso aí, para poder ter uma lucratividade? Alguns não estão mais ganhando dinheiro com o aplicativo. Tem alguns que já entenderam a sacada da parada aqui. O que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa de todos os delíveres que tem na cidade. De todos os delíveres que tinham nos aplicativos, do iFood, iFarm, Uber EIT, Rapp, todos que tinham na cidade ali. E o que eles fizeram? Fizeram uma lista. É o que você vai fazer. Você vai fazer uma lista de todos os aplicativos que tem ali e que comercializa batata. Não adianta o cara que vende café, sei lá, fazer contato. É só a galera que tem as batatas no prato dele. Ou, ah, só é hamburgueria, ou só é pizzaria. Você vai lá e implementa isso no cardápio dele. Tá? Porque eu vou ensinar, falar uma coisa para vocês aqui, que vai te trazer uma facilidade de você ter entrada nesses outros comércios. que é o seguinte, eles fazem essa lista e dessa lista eles em contacto, entram em contato ali com todos os donos desse delivery e oferecem o produto, a batata já pré-frita, não congelada. Não congelada. E tem muita gente que posta, ah, mas a batata congelada não é melhor para fritar? Não, galera. É completamente o contrário. A batata palito, ela pré-frita somente, ela é melhor para comercialização. Você não precisa congelar e você vende mais até. Por quê? Essa batata não precisa ir para congelamento, ela só precisa ser resfriada. Então eles fazem essa lista, entram em contato com esses caras e eles vendem essa batata para eles, só pré-frita e resfriada. Tá bom? Resfriada, não é congelada. O que acontece quando isso acontece? Primeiro, que essa batata é fresca, o sabor não tem comparação. Não tem comparação, hein? Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender. Isso tem que entrar na sua cabeça, ou por cima ou por baixo, não importa. Mas você tem que entender que a batata trabalhada de forma in natura era extremamente mais saborosa. Tá? Essa produção artesanal é mais saborosa, você pode vender mais caro, você pode lucrar mais, porque você está oferecendo um produto melhor. E automaticamente o custo de produção dessa batata, ele é menor. Com o custo de produção menor, o que acontece? A sua margem de lucro aumenta um pouco mais. Por isso que o... O que eu chamaria de Zé? O Zé está lá faturando 10 mil reais, gastando 7 para ganhar 3. Quando ele poderia estar ganhando 7, gastando só 3. Tá? Então entenda isso rápido. Ah, mas eu só posso começar a ganhar batata palito. Então só começa, tenda. Que se você está começando, Rafa, eu só posso começar assim hoje. Porra, só defina que você está começando. Agora, não defina o resultado final com o que você tem hoje. Tá? Porque você vai tomar uma decisão imatura, né? Trabalhando dessa forma.